Olá pessoal, tudo bem? Helene Franciscato e agora eu vou ensinar para vocês a fazer uma placa de chocolate que tá super em alta. Pensa numa placa de chocolate deliciosa, é ela mesmo. E vai ter uma bailarina muito que dá linda e ainda vou passar uma pintura perolada nela e ela vai ficar sensacional. Se você gosta de vídeos que tem a ver com esse tema, dá um likezinho aí no vídeo porque com certeza vai chegar para você cada vez mais vídeos relativos a este tema. Na verdade, porque aprender nunca é demais, não é? Então é tipo nisso que estamos focados. Eu estou muito afim de compartilhar com vocês como foi feita essa placa maravilhosa com esta bailarina. Bora lá aprender. E nós vamos usar o corante em pó lipossolúvel rosa diluído na cobertura sabor chocolate branco. 30 em 30 no microondas e olha que resultado maravilhoso desse rosa. Forma de bailarina, código 19 da BWB. O que eu vou fazer? Vou começar a colocar levemente meu chocolate aí. Eu fiquei com tanto medo de fazer leca, gente, que eu fui bem lerda mesmo. Mas aí depois a gente vai se ajeitando. Dei a batidinha amiga? Com certeza, porque eu não queria uma bailarina com bolhas. A espátula eu passo e tirei o excesso. Como onde eu ponho o excesso? De volta no bolso, gente. Olha lá. Simples assim. Geladeira até ficar opaco em cima ou 10 minutinhos e já está suave. Olha que fácil para desenformar. Baba, né? Então olha mais uma vez. Cobertura, sabor chocolate meio amargo. 30 em 30 no microondas. E aí eu usei esta forma maravilhosa, que é o código 719. Olha que máximo essa placa. Coloco o chocolate, vou ajeitando o chocolate na forma. E o que eu vou fazer, gente? Isso é muito importante. As batidinhas. Tem que dar essas batidinhas, porque senão rola bolhas. Essa misturinha que vocês viram dos corantes, tem aonde, sabe? No porta-retrato, mini porta-retrato que está nessa playlist. Vai dar uma olhadinha lá ou clica nesse izinho que está na parte superior do vídeo. E vocês vão conseguir ver qual que é esta mistura super fácil. Passo com um pincel super macio, ok? Na bailarina, pinto tudo, deixa tudo muito bonitinho. Deixo secar uns 5 minutinhos, que como é com álcool, vai evaporar, vai secar e vai ficar o máximo. Fiz isso. Chegou a hora de fazer a base de baixo. Pasta americana tradicional. Essa placa marcadora, que é linda, de coração, amo da Bluestar. Forço, né, pra colocar e tiro delicadamente. Gente, é lindo, amo. Medidas da placa, interiormente, sim, 6 centímetros. Por 10,5, ok? Faço com a régua, tudo bonitinho, corto até com a régua pra ficar tudo mais reto. Este ejetor de bola, eu vou fazer as quinas, porque você pode perceber que lá na placa, as quinas são arredondadas. CMC? Sim, CMC para colar o nosso querido fundo. Eu vou devagar, gente. Colando todas as laterais e tudo mais da vida da placa. Fiz isso? Vou passar o CMC atrás da bailarina e vou colar. Eliane, você não colou com chocolate? Não. Sabe por quê? Ainda, eu acabei de colocar a pasta americana, ela estava fresca, né? Então, por isso que ela aceita colar com o CMC. Se já estivesse seca, aí não, eu ia ter que colar com chocolate. Por que eu faço esse movimento com os dedos? Sabe por quê? Porque existe bolhas e eu não quero as bolhas nesta minha placa. Então, por isso que eu faço esse movimento, ok? CMC de novo, por quê? Ah, muito bem, para quem respondeu. Porque a pasta americana não está seca. Por esta razão, o CMC consegue aderir junto com o chocolate. Eu apoio a placa, gente. Nas bases, nas bandejas, enfim, ok? Mas, se você quiser fazer um apoio atrás, pode colocar um bombom, enfim. Só que ele tem que ser mais alto, tá? Não esquece, senão a placa vai cair loucamente para trás e você não vai gostar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi feito com muito amor e carinho. Até o próximo. Beijo, beijo.